Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Stephanie, professora de História, e agora a gente tá no nosso volume 4. 1, 2, 3, já passaram, e agora a gente tá no 4. Então a gente tá estudando um novo livro e prometo pra você que vai ser muito legal e a gente vai encerrar esse ano com tudo e com muito conhecimento histórico juntos. Mas vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho. Eu queria perguntar pra você, você acha que aí na sua casa tem trabalho pra ser feito? Você acha que cuidar de uma casa dá trabalho? O que você acha? Para e pensa aí, vamos pensar. Olha pessoal, quero dizer pra vocês que cuidar da casa dá um trabalhão. E vocês vão perceber que no mundo existem vários tipos de trabalho a serem feitos, dentre eles o trabalho da nossa casa, como por exemplo, lavar a louça, varrer a casa, arrumar a cama, até mesmo arrumar os brinquedos dá um super trabalho pra manter a casa limpinha e organizada. E você sabia que existem algumas atividades que podem e devem ser feitas por crianças aí da sua idade? Pois é. Afinal todo mundo mora na casa e todo mundo tem que ajudar a deixar ela bem bonitinha, né? Não tem que sobrar só pra mamãe ou pro papai, pra titia, pro titio, pro vovô ou pro vovô. Todo mundo tem que ajudar pra deixar a casa, ó, maravilhosa. Então vou dizer algumas pra você e aí você vai pensando aí na sua cachola, na sua cabeça, se você faz algumas dessas atividades, beleza? Vou ler aqui minha lista mágica. Primeira delas, colocar ração no pote do animal de estimação da família. Você faz isso? Arrumar os brinquedos do quarto. Ajudar a arrumar a cama. Essa é uma boa atividade, hein, pessoal? Regar as plantas da casa. Essa todo mundo pode fazer, mais novinho até o mais velhinho. Recolher o lixo da casa. Dobrar as toalhas. Ajudar a varrer o chão e substituir o rolo de papel higiênico. Essas são atividades que eu, você e todo mundo que mora na casa pode ajudar. Mas principalmente essas que eu li, contei aqui pra você, você que tem acesso à sua idade pode fazer sem problema algum e sem ter perigo pra sua idade, né? Porque a gente tem que pensar nisso também. Afinal, criança não trabalha. Mas nesse caso, é uma ajuda porque todo mundo mora na mesma casa. Gente, muitas vezes esse trabalho que a gente faz em casa não é remunerado. Ou seja, as pessoas não ganham dinheiro pra fazer eles, mas é um super trabalhão. Pode perguntar às vezes pra mamãe, pro papai que faz essas tarefas aí na sua casa ou algum outro adulto. Você vai ver, dá trabalho cozinhar, dá trabalho tirar o pó, dá trabalho lavar roupa, dá trabalho fazer tudo isso. E as pessoas não ganham dinheiro pra isso, né? Elas ganham fazendo outros trabalhos. Então a gente tem que ajudar sempre as pessoas pra tudo ficar maravilhoso na nossa casa. E você sabia que no passado apenas as mulheres, pois é, pessoal, eram responsáveis por cuidar da casa, dos filhos, dos maridos, cuidar da alimentação, cuidar de tudo isso? É, era comum que só as mulheres pudessem fazer isso. Os homens não podiam. Porque naquela época as mulheres ficavam em casa e os homens iam trabalhar. Hoje em dia a situação ficou diferente. Hoje em dia todo mundo tem que ajudar em casa. As mulheres já podem trabalhar. Tanto que tô fazendo esse vídeo, tô trabalhando, dando aula aqui pra vocês. Mas ainda em muitas casas sobrecarrega as mulheres. Ou seja, as mulheres acabam fazendo mais trabalho. Mas lembrando, pessoal, esse trabalho, esse serviço da casa é um serviço de todos aqueles que moram nas casas. Não é só de uma pessoa. Então se você vê que às vezes só tem uma pessoa na sua casa fazendo, ajuda essa pessoa. Ajuda a tirar a louça. Ajuda a colocar comida pro animalzinho de estimação. Dobra as toalhas, dobra a roupa. Isso se chama ajuda. Isso não é um trabalho. E falando nessas tarefas domésticas, você vai ter uma atividade pra ser feita. Essa atividade tá lá na seção pesquisa da página 7. Você vai observar durante um dia alguma pessoa aí da sua casa e observar as atividades que ela faz, as atividades domésticas. E depois você vai anotar ali no seu livro o que eles estão pedindo relacionado a isso. O que você aprendeu e tudo mais. Beleza? Vou deixar a atividade aqui embaixo pra você fazer. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até! E a gente se vê no nosso próximo vídeo.